A Gabriela me fala, Guilherme, a autopromoção também é importante no mundo de hoje. É, é verdade. Você sempre fala, tipo, olha quanta gente aí, tipo, a gente tem um monte de conquista. Eu lembro uma vez, conversando com o Vanderlei na seleção, ele sempre fala das discussões, ah, pô, o jogador ganha bem, não ganha, não sei o que e tal. Aí o Vanderlei falou, cara, a gente não ganha bem não. Por que a gente não ganha bem? Porque nós estamos entre os 12 profissionais, os 12 melhores profissionais da nossa profissão do país. É isso. Pega os 12 melhores advogados, quanto que ganha? Pega os 12 melhores médicos, quanto que ganha? Pega os 12 melhores engenheiros, quanto que ganha? É verdade. É, mas aí a gente entra na discussão do esporte nesse país. Exato. E eu já vou entregar a pauta aí pra vocês discutirem. Que a gente trouxe o Meligênio aqui no episódio passado? Não, gente, eu nem sei que episódio vai ser... O Meligênio tava aqui, gente. Ele tava aqui. E a gente falou muito sobre esporte. Eu acho bacana, porque como você já passou, né? Você passou por todos os jogadores, técnicos, agora você tá fora, depois a gente vai conversar com você também sobre isso. Mas como que você vê o esporte no Brasil? Você que passou por tudo isso, assim. Gabi, eu vou te falar, eu vejo com muita dificuldade. Por quê? O Brasil não tem uma política esportiva de Estado. Nós não temos uma política esportiva de Estado. Ah, Elinho, o que é política esportiva de Estado? Pra explicar pra quem tá nos assistindo. Política esportiva de Estado é o que os Estados Unidos têm. Você já imaginou se todas as escolas tivessem um time de futsal, de vôlei e de basquete? Quantos, quantas crianças a gente colocaria praticando esporte? Um monte. O SESI, por exemplo, ele tem uma política esportiva linda, cara. Sim. O projeto Atleta do Futuro, o treinamento esportivo e o alto rendimento. Tá. E através desse projeto, ele tem uma outra política, que é da pedagogia do exemplo. Então, os três têm que dar exemplo pra molecada que tá vindo ali do projeto Atleta do Futuro. Tem vários centros esportivos, por exemplo, no SESI. E eu falo isso porque hoje eu trabalho no SESI Franca Basquete e me orgulho disso demais. Mas o Brasil precisa de uma política esportiva de Estado. Nas escolas, nas universidades. E a gente não precisa inovar muito, não. Vamos copiar um pouquinho dos Estados Unidos, por exemplo. Pô, aí chega na Olimpíada, por que os Estados Unidos ganham toda vez o quadro de medalhas? Por que que... Outro dia eu perguntei pro varejão. Falei, Manin, como é que tá a sua sobrinha, né? Ah, ela tá na Universidade Americana e tal. Ela vai pra WNBA aí? Ah, ela pode ir. Porque ela é muito boa jogadora e tal. Pô, legal. E se ela não for? Ela tá formando em quê? Em medicina. Eu falei... A Isabel? A Isabel? A Bebel? É? É? Cara, a Bebel. Eu tava com essa mesma cabeça sua. Eu falei, a Bebel vai fazer WNBA aí. Então, os Estados Unidos, eles têm tanta essa cultura que as universidades, elas dão scholarship, elas dão bolsa de estudo pra quem vai representar a universidade jogando o esporte. Mas por que que dá bolsa de estudo pro esporte? Mas dá pra cultura também. Dá pra quem pinta bem, pros arquitetos, pra os melhores, eles dão. Então, assim, nós precisamos, com urgência, de uma política esportiva de Estado. Onde a gente vai fomentar o esporte, onde as universidades vão chegar pra um garoto bom de bola e falar, cara, você tem uma bolsa pra fazer direito ou pra fazer medicina ou qualquer outra profissão e você vai representar a universidade jogando o campeonato universitário. Ah, mas o Brasil é muito grande. Tá, faz como os Estados Unidos também. Faz por regiões. E aí você faz uma coisa maior. Eu visualizo que o esporte é uma coisa tão importante, Gui. O americano fala, pra cada dólar que eu gasto com esporte, eu economizo três na saúde. Então, nós precisamos de uma política esportiva de Estado, onde nós vamos fomentar o esporte e, naturalmente, dar mais chance de muitas pessoas, quantas crianças de Franca, por exemplo, que vieram da periferia, que provavelmente não teriam uma chance, elas tiveram a chance através do esporte. Tanto de estudar, como de ganhar o seu dinheiro trabalhando com o basquete, porque Franca é uma cidade que tem nas categorias de base muita gente praticando basquete. Isso é muito legal. Mas, Elinho, e eu concordo com você, a gente não tem política de Estado, mas, como você falou, o Brasil é muito grande. Então, eu vejo que a gente tem que começar no nosso micro. E quando eu falo no nosso micro, é através das federações. As federações esportivas, a gente tem um sistema que, todos os esportes têm que passar pelas federações, que essas federações são ligadas a uma confederação maior, que está ligada ao COBE. Basicamente isso, resumindo rápido. Então, essas federações, elas precisam entender qual que é a melhor maneira de fomentar a sua modalidade. Hoje, a gente ainda passa muito pelos clubes. Mas, eventualmente, e os clubes têm as suas questões financeiras. O que eu não vejo das federações, em todos os níveis aí, é as federações fazerem um esforço de como eu faço para fomentar mais. Por exemplo, nós temos lei de incentivo do esporte. Sim. Por que não usar essas leis de incentivo do esporte para subsidiar o custo que são altos nessas modalidades? Seja de transporte, de arbitragem. No basquete, a arbitragem é caríssima. Caríssima. Se você consegue subsidiar isso, você consegue dobrar rapidamente o número de praticantes. Perfeito. E é isso que eu vejo. E é isso que eu vejo.